Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos Olá meu irmão, minha irmã, está no ar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos e eu fico muito feliz em saber que você já está conosco na manhã deste domingo neste iniciozinho de semana, início de mês é tempo de renovar a nossa fé e pedir que o Senhor nos conduza a cada amanhecer, em cada dia nos fortalecendo sempre com a sua santa palavra e é falando em palavra de Deus que eu já convido você a meditar comigo a segunda leitura da liturgia de hoje Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai Caríssimos, desde já somos filhos de Deus mas nem sequer se manifestou o que seremos sabemos que quando Jesus se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos tal como ele é todo o que espera nele purifica-se a si mesmo como também ele é puro Palavra do Senhor Graças a Deus Cristãos leigos e leigas comprometidos com a transformação é o tema da 26ª Assembleia Geral do CNLB e você acompanha detalhes deste momento com esta entrevista O Conselho Nacional do Laicato do Brasil da Arquidiocese de Teresina realiza a sua 26ª Assembleia Ordinária e para falar sobre esta Assembleia a gente recebe aqui a Presidente Nacional do Conselho do Laicato do Brasil da Arquidiocese de Teresina a Dona Albertina Gonçalves Dona Albertina, obrigado pela entrevista seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos Eu que agradeço e desejo aos nossos ouvintes do programa Em Tuas Mãos um bom dia, um bom domingo e que tudo no seio da família e na igreja aconteça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Dona Albertina, o que se constitui essa Assembleia? Qual é o objetivo? A Assembleia se constitui no momento de discussão e reflexão da temática a ela proposta e lembrando que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil ele existe em três instâncias que é na instância nacional na instância regional e na instância arquidiocesano e que durante todo o ano cada instância realiza a sua Assembleia no sentido de fortalecer entre os leigos e leigas do nosso Brasil a temática proposta e a questão da identidade, formação, missão, vocação e espiritualidade laical Dona Albertina, qual é o balanço que a senhora faz dos trabalhos realizados durante este ano do Laicato? É muito significativo e muito expressivo porque quando nós assumimos em 2017 havia uma descrença, uma descredibilidade um total desconhecimento da existência do Conselho e da sua missão com a vinda do ano do Laicato que se iniciou no dia 26 de novembro de 2017 e suas atividades culminam agora no dia 25 de novembro de 2018 nós tivemos um avanço muito grande até porque o tema o ano do Laicato e o documento 105 que é aquele instrumento que embasa o ano do Laicato nós tivemos a oportunidade de visitar as foranias da Arquidiocese de Teresina tanto faz a urbana quanto a rural tivemos a oportunidade de realizar muitas palestras, muitos encontros muitos estudos, simpósios e agora no dia 10 e 11 nós iremos realizar o seminário da doutrina social quem vai trabalhar esse tema conosco é a Rosana Mancini e vamos culminar as atividades no dia 24 de novembro lá na quadra da Uninova FAP trabalhar esse tema Vós sois o sal da terra e a luz do mundo foi muito gratificante nos ajudou muito porque é um evangelho muito lido muito utilizado e muito significativo então não foi tão difícil e acreditamos que o resultado é bem significativo porque nós conseguimos mostrar a existência do conselho a sua utilidade e a sua missão Agora, dona Albertino eu quero que a senhora fale um pouquinho da programação da 26ª edição da Assembleia Ordinária A nossa Assembleia Ordinária acontecerá no centro de Guadalupe na Vila Operária é aquele local que se chama também Convento das Irmãs São José e a data é de 16 a 18 de novembro Iniciaremos dia 16 a partir das 17h30 onde nós constituímos uma equipe que irá acolher os participantes e alojar em seus respectivos apartamentos Às 18h30 nós teremos um jantar e às 19h30 a solenidade de abertura da Assembleia No dia 17 nós teremos uma participação do professor Fonseca Neto que fará uma análise de conjuntura para nós e depois nós teremos a professora Aureni Paiva da cidade de Jaicós a diocese de Picos que fará trabalhar conosco o tema Cristão Leigos e Leigos na Igreja em Saída em busca de transformação Esperamos contar com um bom público porque a nossa articulação foi muito intensa enviamos mais de 150 correspondências para a nossa arquidiocese os grupos, os movimentos as pastorais, os ministérios e os serviços Então todos estão convidados A participação se dá através da representatividade Infelizmente não é aberto assim totalmente mas por representação Dona Albertina agora eu quero que a senhora reforce o convite para os membros das paróquias para quem quiser participar como se inscrever como participar da 26ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional do Lacato do Brasil da Arquidiocese de Terezinha Olha, é muito simples A participação dos leigos e leigas na nossa Assembleia Ordinária se dá através de uma ficha de inscrição que é encaminhada junto com a carta convocatória A taxa de inscrição é de R$ 100 dá direito à hospedagem, alimentação e ao material da Assembleia E a gente pede que há uma cláusula no estatuto do Conselho em que as paróquias e os movimentos que se são filiados ao Conselho devem pagar uma taxa de meio salário mínimo anualmente mas a gente quer dizer aqui se a paróquia ou o grupo ou a pastoral ou o movimento ou o organismo não tem a condição de pagar essa essa anuidade essa quantia não deixe de enviar os seus representantes para a Assembleia porque para nós o importante é a participação para nós se faz significamente significadamente importante a presença do leigo e da leiga ali para estar discutindo confrontando reforçando refletindo o tema que envolve a Assembleia e a gente pede encarecidamente mais uma vez aos nossos paróquios que são as pessoas mais digamos assim mais fortes nesse momento os coordenadores de pastoragem de grupos de ministérios de organismos serviços que não deixe de enviar os seus representantes a nossa Assembleia a Assembleia só terá um valor e uma expressão significativa se contarmos com a presença dos nossos leigos e leigas Dona Albertinha então muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa Em Tuas Mãos a nossa equipe deseja então sucesso lá no evento na Assembleia Ordinária nós é que agradecemos o espaço e a oportunidade de poder estar aqui falando mais uma vez da nossa Assembleia Ordinária obrigado a todos um bom dia e que nosso senhor Jesus Cristo possa nos ajudar e está sempre nos iluminando como o sal da terra e luz do mundo para que a gente possa transformar essa sociedade que aí está em todos os sentidos e agora no quadro Minha Família Minha Base eu convido você a conhecer a história do casal Cleiane e Francisco Moura eles que a partir do sacramento do matrimônio descobriram a beleza de servir a Deus Fomos até o bairro Saciso na sul de Teresina conhecer a história de uma família construída através do amor de Cristo Casados há 11 anos no civil foi há 6 anos com o casamento religioso e juntos Cleiane e Francisco descobriram o real sentido de suas vidas servir a Deus A gente namorou 3 anos e meio em 2007 casamos no civil e aí passamos um período meio que sem estar praticando sem estar frequentando nada assim indo às missas esporadicamente e aí em 2009 tivemos fizemos tivemos um convite para fazer o SCC Encontro de Casais com Cristo e aí foi a porta de entrada para a gente E Francisco demonstra entender muito bem o verdadeiro sentido da união matrimonial Porque o padre que hoje é bispo Júlio César sempre dizia todo matrimônio não é é casamento mas nem todo casamento é o matrimônio então para ser matrimônio tem que ter a benção de Deus né e com isso aí vem todas as bençãos né tem duas filhas lindas que também já estão né enganjadas na igreja uma já fez a primeira eucaristia a outra também está na preparação e estamos também engajados na pastoral familiar né ajudando os casais a preparar para casamentos né curso de noivos vamos às novenas né nas casas tudo isso é forma de evangelizar né as famílias Cleiane compartilha do pensamento do esposo em relação a mudança de vida que tiveram após o casamento religioso o encontro de casais com Cristo e o meu sacramento né meu casamento religioso eu me apeguei foi a partir de ali que eu disse que tudo que acontecesse da minha vida de agora pra frente tudo que eu fizesse tudo que acontecesse ia ser em prol de ajudar outros casais né e pra mim foi foi só benção foi daí que eu comecei a ver tudo ainda diferente coisas que eu não conhecia eu aprendi né que que eu tinha que passar vivenciar e passar pra outros casais também fruto do casamento vieram as duas filhas Clara Geovana e Lara Vitória que Cleiane considera como sendo uma benção para a vida do casal a gente tava num momento muito difícil né quando a gente perdeu o tio delas e aí a Clara nasceu e a Clara a família só são homens lá tudo os quatro irmãos tudo homem e Clara nasceu todo mundo dizia assim ah Clara aí vai ser outro homem porque a família só tem homem aí a Clara nasceu assim então tal que eu botei o nome dela de Clara que assim pra mim Clara era uma coisa assim que tinha a ver com com luz assim com brilho assim na minha cabeça né mesmo que não fosse isso né mas pra mim era isso era uma coisa que ia assim me clarear pro mundo assim assim pra vida né e ela veio e veio assim num momento esperado assim a gente teve ela assim com muito amor né com muito carinho e logo depois cinco anos depois veio a Lara né Lara também foi muito aguardada né foi muito assim desejada também o pai da casa é irmão do cantor Flávio Moura que foi apresentador do programa Em Tuas Mãos e as meninas que participam do coral infantil da igreja parece que herdaram o dom do tio ó divino menino Jesus para honrar-te hoje estamos aqui lá no céu com amor abençoa o teu povo que deseja te seguir vivenciando a fé a família Moura mostra o quanto o sacramento deve ser cultivado com amor e união minha família é minha base em duas mãos E Dom Jacinto Brito esteve presente em alguns hospitais aqui da capital para visitar os doentes mas também para ter um diálogo de fé com os colaboradores da saúde entre os dias 25 e 27 de outubro Dom Jacinto Brito realizou a quarta e última visita pastoral do ano dessa vez o arcebispo metropolitano de Teresina acompanhou as ações pastorais da Diaconia da Saúde e visitou enfermos em leitos de hospitais da cidade na oportunidade ele dialogou com os profissionais da área da saúde e por onde passou transmitiu a mensagem de fé e esperança e a gente sente realmente como é gratificante poder se aproximar das pessoas os acompanhantes ficam tão felizes se revestem de esperança e há no coração da gente também aquela compaixão sentir com a dor dessas pessoas como a paciência tem que ser exercitada dias semanas dentro do hospital uma melhora lenta é participar da paixão de Cristo de uma maneira bem concreta e eu me sinto sempre privilegiado de poder testemunhar a fé dessas pessoas testemunhar a confiança que tem em Deus e a fortaleza que tem na dor dizer não mas eu vou melhorar eu tenho fé em Deus que eu vou melhorar ou chegue aqui faça uma oração em mim me dê uma bênção quer dizer a confiança de que a mão de Deus é superior até os nossos cálculos humanos ao lado de Dom Jacinto o coordenador da Diaconia da Saúde destaca o valor que essa ação tem tanto para os enfermos como para os profissionais da saúde é uma alegria muito grande porque nessa hora a gente consegue estar próximo do povo que a Diaconia da Saúde atende com mais segurança e ouve o povo as pessoas nós tivemos a oportunidade agora de ouvir os diretores também a oportunidade de ouvir os funcionários ouvir os pacientes e a grata alegria de poder ouvir deles que estão sendo bem tratados sendo bem acompanhados e nos comprovando a importância da assistência espiritual como eles se fortificam com a visita de um padre de um diácono de um agente da pastoral como é bom para eles eles ficam renovados e fortificados e assim recebem bem melhor os remédios a medicação para a diretora do hospital do Buenos Aires uma das unidades de saúde visitada por Dom Jacinto a visita do arcebispa ajuda a fortalecer a fé dos profissionais da saúde e assim possibilita que eles atuem de forma mais humanizada com os pacientes a gente que trabalha com a saúde com a doença com a morte com o nascimento esse momento é muito importante para a gente muito importante não só para nós servidores mas principalmente para os nossos pacientes é o tipo da visita que enche a gente de confiança de que de fato nós não precisamos ter receio de nos aproximar dessas pessoas porque elas já esperam mesmo os altos diretores e funcionários tem uma abertura mais do que que é o que a gente imagina para acolher quem chega respeitosamente e quer fazer uma ação humanizante religiosa sem violentar a fé de ninguém nem a liberdade de ninguém mas de uma maneira humana se aproximar conversar confortar e anunciar a boa nova da esperança de Jesus Cristo Na maternidade Dom Jacinto visitou as mães de recém-nascidos Jorge Sampaio fala da emoção que sentiu ao receber a visita do arcebispo em um momento que ela define como único na sua vida ser mãe Muito grata a Deus mais ainda por essa bênção para mim para o meu filho para todas as mães que estão aqui comigo Para a coordenadora da maternidade o momento é de agradecer a Deus pela presença do arcebispo de Teresina A gente perceber enquanto leigo que a nossa igreja local responde a essa mensagem do nosso Papa Francisco que a igreja tem que sair e ver nossa igreja vindo até nós até nossos recintos visitando nossos pacientes rezando por eles é de uma alegria muito grande enquanto profissional então acho que hoje todo o hospital do Buenos Aires o corpo clínico é um momento de muita graça para a gente de muita gratidão E assim Dom Jacinto concluiu mais uma visita pastoral missionária e a missão do pastor de ir ao encontro do povo de Deus continua em 2019 Para que você possa entender um pouco mais sobre o direito de liberdade de expressão religiosa é que eu convido você a acompanhar agora a fala do professor Antônio Jorge Pereira A religião tem por proposta fazer a conexão das pessoas com a divindade com Deus cada um de nós tem uma série de necessidades de bens portanto que vão interagir com o nosso ser na dimensão da inteligência da vontade da afetividade esses bens vão complementar o que nós precisamos para sermos felizes Ora, a religião as mais tradicionais acabam sendo sistemas de descrição desses bens de facilitação de acesso a eles então nessa medida a religião de fato acaba contribuindo para que a gente possa encontrar aquilo que é necessário para a gente da felicidade nossa realização quanto pessoa Bom, o cristão é um cidadão como os demais enquanto tal ele tem acesso a tudo aquilo que é necessário para que possa realizar-se enquanto pessoa então os cristãos nesse sentido também é interessante notar que uma vez que Jesus Cristo é Deus que faz homem a vivência dele vai traduzir aquilo que realmente é adequado e é necessário para que a pessoa possa atingir a felicidade suprema a felicidade máxima e vai vivenciar aquilo que é mais primeiro do próprio homem ora, a tradução ocidental dos direitos fundamentais acaba sendo uma herança do cristianismo então nesse contexto tudo aquilo que é direito consolidado já constituído direitos fundamentais direitos humanos são os direitos do cristão também isso é importante ser falado por quê? porque hoje em dia muitas vezes há uma série de pessoas que estão contrariando estão querendo isolar os cristãos e deixá-los exatamente à margem do controle da vida social quando na verdade toda a estrutura criada na nossa sociedade deriva exatamente da perspectiva cristã então os cristãos de fato devem buscar seus direitos liberdade religiosa é um direito fundamental que temos todos ninguém pode impor-se e impedir que a pessoa possa ter acesso aos bens ligados à dimensão sobrenatural da sua própria vida ou bem entenda até porque a religião católica nesse contexto o cristianismo como um todo acaba sendo realmente esse sumário das condutas que servem ao bem comum que geram respeito muito entre as pessoas olha que interessante a harmonia o que é exatamente essa busca dessa coordenação das vidas então a harmonia que a gente vai buscar efetivando a nossa própria sociedade deriva da conta de cada um de nós então isso é interessante porque ao mesmo tempo parece um mundo tão distante e ao mesmo tempo é tudo tão próximo por quê? porque a grande mudança para essa harmonia não acontece fora acontece dentro então o cristão ele tem a chave exatamente da transformação do mundo em algo melhor mudando a partir de si próprio essa é a grande chamada e nem são outros cristãos nesse empreendimento quando os dois se unem a dimensão de realização aumenta demais não é um somatório não é uma adição é multiplicação exponencial então por isso que os cristãos temos exatamente a chave para conseguir transformar esse mundo de um modo muito mais rápido do que a gente imagina basta pensar que o cristianismo em pouco tempo comparativamente transformou o império romano num império cristão então nada impede que o nosso mundo parecido ao paganismo romano volte a ser melhor que volte a ser venha a ser um reino cristão a igreja católica acaba sendo a entidade que ao longo da história mais defendeu os direitos das pessoas houve claro durante o tempo o amadurecimento da sociedade isso está muito ligado ao próprio amadurecimento da fé basta pensar que a universidade é uma criação da igreja católica na Europa do século XIII e quem vai difundir ela é sobretudo a igreja católica e a igreja parte do evangelho onde fala que a verdade hoje fará livres então esse compromisso da fé católica em buscar a liberdade é em buscar a verdade que vai ser exatamente aquilo que vai propiciar a liberdade então a igreja ela tem esse conteúdo dessas verdades fundamentais do ser humano e a religião acaba sendo um modo de tornar isso acessível pela linguagem mais direta e pelo critério que vai levar a realização mais plena a todas as pessoas independentemente da formação inclusive escolar da instrução que tenha então esse acesso da religião na igreja católica acaba sendo essa tradução também e o que há de mais digamos assim completo em matéria de religião mostra o papel dela em toda a sociedade civil para conseguir conduzir as pessoas mais rapidamente aos principais valores e portanto aquilo que vai conduzir os maiores bens e logo a felicidade de cada um esse papel da igreja é esse instruir as pessoas para serem felizes então a liberdade religiosa ela é um bem tremendo e sempre correrá risco por quê? porque o ser humano é um ser que se recria a cada geração portanto gerações que se sucedem umas às outras se não recebem uma instrução e não são educados em uma conduta de respeito tendencialmente poderão depois buscar impor-se a outras pessoas quem pensa de um modo diferente e restringir a liberdade de ação então nesse contexto a liberdade de religião continua sendo um bem e risco e sempre o será o que acontece é que uma sociedade mais educada que está mais digamos assim desenvolvida mais aprimorada no respeito ao próximo vai cuidar de não fazer esse tipo de abuso mas no século XXI por exemplo nós temos várias tem uma cultura que foi criada o Papa João Paulo II falava São João Paulo II a cultura da morte que acaba gerando predisposições e facilidades para que se desrespeite a liberdade religiosa por quê? porque a religião vem exatamente afirmar uma série de valores que incomodam uma consciência deformada que não está aberta para isso e muitas vezes as pessoas com consciência deformada também tem uma conduta que não é adequada portanto não respeitam quem pensa conforme a verdade e quererão calar e vão buscar estratégias estratégicas para que possam abafar a voz da consciência e uma dessas estratégias exatamente impedir que aquele que possa gerar o gatilho despertar da verdade na própria consciência seja apagado portanto desrespeitando a liberdade religiosa de rigor não haveria nenhum tipo de oposição entre Estado laico e religião e liberdade religiosa muito pelo contrário a criação do Estado laico é uma conquista em boa parte por influência da própria igreja católica porque garante a autonomia a César o que é de César a Deus o que é de Deus quando há confusão não era pouco comum que houvesse exatamente uma tentativa da autoridade política de miscuir-se daquilo que era competência específica da autoridade eclesiástica por exemplo de tal forma que o Estado laico acaba sendo um amadurecimento da sociedade cristã diferente disso é o Estado laicista que é o oposto aquele que é exatamente subordinar a religião a outros fins ou então expeli-la da realidade social como se fosse um câncer por um interesse ideológico portanto o Estado laico não tem nenhuma oposição à religião pelo contrário o Estado laicista sim porque persegue a religião e olha gente mais notícias sobre a igreja particular de Teresina eu convido você a acessar o site arquidiocesedeteresina.org.br mais notícias você também pode acompanhar no programa de rádio o Em Tuas Mãos no Rádio transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7 de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã E o Padre Newton Pereira lançou agora no finalzinho de outubro um livro indicado para pessoas que desejam confortar as dores da sua alma em Deus é o que você acompanha agora nessa entrevista No quadro Artista da Fé de hoje a gente tem a honra de conversar com o Padre Newton Pereira que está lançando mais uma obra o livro Dores da Alma Padre Newton muito obrigado por receber a equipe do programa em tuas mãos aqui na sua sala na paróquia da Santíssima Trindade O prazer é todo meu e muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para fazer conhecer mais essa obra que ela foi produzida e criada para que as pessoas se sintam melhor ou seja cuide um pouco mais da sua alma Padre e por que esse título Dores da Alma o que trata o livro? Dores da Alma primeiro era um quadro no meu programa de TV da primeira temporada e segundo porque é isso que hoje nós estamos vivendo as pessoas começaram a sentir uma dor e elas não sabem e as vezes elas tomam remédio medicamento e essa dor continua porque muitas vezes a gente precisa identificar que algumas dores na nossa vida ela é muito mais na alma do que no corpo e essas dores são as mais perigosas porque as pessoas não encontram medicamento não encontram fórmula para poder aliviá-la então a Dores na Alma é um título que vai exatamente tentar atingir principalmente a alma das pessoas falando um pouco sobre solidão sobre ingratidão sobre depressão e como outras pessoas e como até no Antigo Testamento alguém foi capaz de curar essas dores através da Palavra de Deus como é que a gente pode curar essas dores é isso que eu ia perguntar como a gente pode suportar e curar essas dores da alma primeiro eu queria eu trago aqui o exemplo do profeta Elias que num certo momento na vida ele quase que estava depressivo aliás estava depressivo e ele se esconde do mundo mas a primeira coisa que Deus fez ele enxergar ele olhar para ele mesmo e que ele é capaz de superar qualquer tipo de dor quando ele tem ao seu lado alguém importante e forte e nesse caso é Deus então a busca de Deus mas você só pode superar uma dor quando você reconhece que você tem quando você reconhece você bate de frente com ela e busca de fato em Deus a cura dessa dor porque Deus só entra na nossa vida para nos curar quando nós permitimos porque Deus não se é invasivo Deus respeita afinal de contas ele resolve educar e curar homens e mulheres livres então o livro traz um pouco essa visão a importância de que essas dores precisam ser reconhecidas assumidas para serem curadas por Deus padre tem algum público alvo que o senhor queira atingir com este livro esse livro é um livro interessante que é para todos os públicos é uma leitura muito simples muito agradável afinal eu falo aqui tudo o que vocês já sabem de uma forma diferente agora o grupo que eu gostaria muito que tivesse esse livro principalmente as pessoas que se encontram depressivos solitários pessoas que acham que é ingratidão tem tirado a sua vontade de viver então são pessoas que precisam essas pessoas vão encontrar uma forma de buscar superar isso e as que não tem que não passam por essa realidade vai achar uma fórmula de não entrar e não viver essa situação padre Newton essa não é a sua primeira obra não é o seu primeiro livro você lançou outros livros eu queria que o senhor comentasse mais sobre as suas outras obras são três livros não é? conheço o primeiro eu falo um pouco sobre curas e milagres da misericórdia onde eu trago de fato relatos é muito mais relatos de pessoas que viveram esses milagres que abriu o seu coração que foi o primeiro livro o segundo é humilhas e milagres o que acontece no segundo eu conto um pouco eu recuperei as humilhas que eu fazia na missa da misericórdia as quartas-feiras e anexei os milagres porque as pessoas pediam muito padre aquilo que o senhor falou então começamos a recolher esse material e aí foi o segundo livro e esse é o terceiro o primeiro livro nós vendemos 5 mil o segundo também 5 e agora mais 5 mil livros que está aí a venda para que as pessoas possam aproveitar o objetivo deste livro não é ganhar dinheiro o objetivo aqui de fato é que as pessoas tenham um equipamento da mão muito simples qualquer pessoa pode ler pode entender mas que possa ser um auxílio num momento de desespero de tristeza num momento em estar vivendo uma situação de desconforto como as dores que a gente traz na alma padre é uma vocação sua também ser escritor escrever livros eu costumo dizer que eu não sou escritor não eu vou juntando as coisas que eu faço porque esses livros eu consigo organizar em 3 meses 2 meses porque eu vou juntando os materiais e em um determinado momento eu organizo e pego esse material e transformo em um livro vou materializando através do livro mas é aquilo que Deus vai nos dando a gente pode ajudar outras pessoas a se sentirem melhor padre Newton agora eu quero que o senhor convide o nosso telespectador do programa em tuas mãos para ler o livro dores da alma eu convido vocês a ter esse livro na mão é um curso muito baixo o livro de fato porque eu pensei muito nisso mas é um livro que vai ajudar você a entender essa dor vai ajudar você a compreender a sua dor e vai ajudar você a encontrar a cura dessa dor em Cristo esse grande buraco esse grande vazio que vocês às vezes sentem nós sentimos aqui você não vai encontrar uma solução aqui você vai encontrar caminhos para que você possa se curar lembrando que os remédios psiquiátricos esses remédios que as farmácias vendem eles servem de fato para cuidar do corpo mas da alma só quem pode cuidar é Deus o remédio levanta um corpo mas só a vontade de viver só vem através da experiência pessoal com Jesus e aqui traz um pouco isso para vocês padre Newton parabéns por mais um livro por mais uma obra e sucesso muito obrigado e que Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade um abenço especial para todos e no dia 31 de outubro a paróquia da Santíssima Trindade a paróquia do padre Newton celebrou nove anos da Missa da Misericórdia e a nossa equipe esteve presente no momento e traz mais informações para você toda quarta-feira Emília tem o mesmo hábito traz sua cadeira de casa para acompanhar a Missa da Misericórdia realizada na paróquia da Santíssima Trindade no bairro Primavera Foronia Norte da Arquidiocese de Teresina Me sinto bem quando eu posso estar engurteada posso estar perturbada mas quando eu venho quando eu volto eu já volto bem mais tranquila eu não quero eu espero que ela que essa Missa da Misericórdia não terminasse nunca continuasse Quem também não perde a Missa é o seu Francisco Soares que supera as dificuldades de locomoção para agradecer as bênçãos do Senhor E aqui a gente encontra também muita oração com muita fé em Cristo que Ele é o nosso maior nosso maior salvador Você já conseguiu alguma graça durante a Missa? Sim, já consegui estou bem melhor depois da minha cirurgia sempre pedindo a Deus que cada dia eu melhore mais Há nove anos é assim milhares de fiéis católicos se reúnem na paróquia da Santíssima Trindade e inúmeros são os relatos de graças recebidas O meu testemunho é que no dia 12 de agosto eu senti uma forte dor de cabeça e fui levada ao hospital e lá os médicos diagnosticaram que eu estaria com um tumor na cabeça mas quando foi na quarta-feira no dia 15 de agosto ao meio dia os pessoas do hospital me ligaram perguntando se eu era católica e eu disse que era e se eu gostaria de receber a presença dos ministros da Eucaristia falei o meu sim e no mesmo dia o padre Nilton aqui na Missa da Misericórdia à noite falou que havia uma moça que tinha se diagnosticada com tumor na cabeça que aquilo teria deixado ela e a sua família transtornada mas que naquele dia Jesus teria lhe dado a cura através de uma visita há muito tempo que a gente vivia tentando ter filho não conseguia engravidar já tinha ido a vários médicos e o último disse você tem muitos problemas não consegue por via normal e ele me disse se eu vim na missa quando o padre Nilton jogou água benta eu botei a mão na minha barriga e aquela água bateu e eu estava com a blusa em ver e a água entrou e eu disse pedi que se fosse para a minha felicidade que ele preparasse meu ventre para eu ter um filho 15 dias depois eu descobri que estava grave o meu testemunho é que eu pedi para Deus na missa da misericórdia na primeira missa um emprego e na quinta-feira eu consegui hoje eu estou atuando na secretaria de saúde como assistente social e por honra e glória do senhor eu estou aqui para testemunhar convidar todos para participar da missa e a minha graça é exatamente essa o concurso público eu fui aprovada eu frequento aqui a missa da misericórdia desde que ela tinha quatro anos e nesses cinco anos eu obtive não só essa graça do concurso público mas muitas outras a missa é celebrada pelo padre Newton Pereira que explica que as bênçãos recebidas pelos fiéis são oriundas da fé ao final da missa um dos momentos mais aguardados pelos fiéis a adoração ao Santíssimo Sacramento os fogos de artifícios marcam esse dia especial tanto para os fiéis como para o padre Newton visivelmente emocionado ele relata o que sente ao celebrar mais um aniversário da missa da misericórdia celebrar nove anos e com esse povo é o que me alegra é saber que Deus está agindo na história e que esta obra chamada missa da misericórdia é uma obra de Deus entregue em mãos humanas em duas mãos e a história de vida e vocação do papo emérito Bento XVI serviu de inspiração para que o escritor Rude Albino ele que é escritor catarinense pudesse desenvolver um livro com os pensamentos do papo emérito é o que você acompanha agora nesta matéria Bento XVI a igreja católica e o espírito da modernidade este é o título de mais um livro do escritor Rude Albino o professor que é catarinense e atualmente trabalha no centro universitário católico de Quixadar no Ceará durante a sua visita em Teresina conversou com a equipe do programa em tuas mãos e na oportunidade nos relatou um pouco da trajetória do papo emérito Bento XVI eu digo muitas vezes que essa história começou quando eu tinha 15 anos quando eu estava no seminário eu fui seminarista há muito tempo hoje sou um homem casado tenho filhos mas fiquei 10 anos na formação presbiteral e ali eu tive contato com as obras não provavelmente com as obras mas com alguns artigos de um cardeal alemão muito famoso na época chamado Josef Ratzinger e sempre me fascinou o fato de que eu tendo 15 anos eu entendia muito do que ele falava e em todos os lugares que eu vou eu digo a mesma coisa o mérito era dele não o meu porque ele tinha um pensamento muito claro muito límpido muito aberto e me deixava muito claro de que a igreja devia se entender ou ser como ele expressava porque ele dizia a reforma da igreja deve ir nessa direção a vida sacerdotal deve ser assim o seminário o laicato então a visão que ele tinha era muito católica e sendo muito católica indo a essência daquilo que é a doutrina da igreja isso sempre me encantou e sempre me atraiu o de Albino esclarece ainda alguns mitos em relação a Josef Ratzinger entre eles a vivência do Papa Emérito no período em que o regime nazista governava a Alemanha a primeira coisa a dizer que o pai dele era um antinazista fervorosíssima ele assinava um jornal muito crítico ao nazismo discutia em casa instruir os filhos ele era o Ratzinger conta e o seu irmão também Giorg num outro livro como o pai ficava muito enraivecido com o progresso assim a ascensão ao poder do Hitler só que chegou um período que o Hitler conseguiu amarrar muito bem as coisas de tal modo que se o jovem não se alistasse a família começasse a sofrer sanções e ele poderia nem estudar então a guerra não tinha declarado o antissemitismo era muito camuflado hoje olhando de fora você olha assim meu Deus foi para a juventude de Hitlerismo você tem que saber que o Hitler fazia muitas coisas escondidas depois com a guerra por exemplo os campos de concentração vieram à tona mas essa pessoa comum que estava lá no interior que não estava ligada ao partido ela não se dava conta do que estava acontecendo mas tinha aquela pressão oculta a figura do Hitler e o que aconteceu foi um alistamento compulsório na juventude hitlerista porque todos deveriam ir ou isso ou a morte tanto que durante a guerra ele não disparou uma bala ele dizia claramente nas suas unidades que ele queria ser padre era objeto de zombaria ele continuou a estudar continuou a ter momentos vamos dizer assim de profunda espiritualidade e mais para o final da guerra inclusive ele desertou e quando ele e o irmão estavam fugindo do campo de batalha passaram dois nazistas que já estavam um pouco cansados da guerra e o Ratzinger diz muito bem que porque eles estavam cansados eles não fuzilaram os dois Ratzinger naquele momento porque como desertores eles poderiam ser mortos o autor já escreveu várias obras inspiradas na vida do Papa Bento XVI ao todo já são três livros com essa temática o meu primeiro livro trata de o sacrifício da palavra a liturgia da missa segundo Bento XVI esse primeiro livro saiu pela editora Eclésia ele é uma explicação de cada momento da missa ele nasce vamos dizer assim de uma necessidade pastoral de levar o conhecimento do meio católico das lideranças uma explicação que nós chamamos mistagógica a partir do mistério celebrado o que é o sinal da cruz o que é a saudação inicial o que é o ato penitencial o que é o glória a minha preocupação o tempo todo é essa fazer com que o pensamento do Bento XVI tão profundo tão erudito chegasse às pessoas por aquilo que lhe é mais familiar que é o rito da missa afinal as pessoas participam a semana toda o segundo livro chama-se O Primado do Amor e da Verdade o Patrimônio Espiritual do Bento XVI ali é como se fosse uma pequena biblioteca com diversos temas diversas áreas que o Bento XVI tocou antropologia teológica trindade estética liturgia igreja e mundo e assim por diante filosofia o terceiro livro chama-se Bento XVI a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade esse é também de pena exclusiva minha ele trata a visão do Papa teólogo sobre o mundo de hoje a minha preocupação era mostrar que o Bento XVI que muita gente diz que é conservador num sentido negativo que eu não considero fechado na verdade ele é um homem que o tempo todo dialogou com a modernidade então eu mostro qual é o discurso dele sobre o Vaticano II acerca da modernidade eu mostro qual é a visão dele da origem desse fenômeno que nós chamamos de modernidade e por fim a relação da igreja com a esfera da política com o Estado a relação da igreja com a técnica e a ciência a relação da igreja com a economia são basicamente esses âmbitos tocando também na questão da visão da relação da igreja com o âmbito jurídico após estudar profundamente a história de Bento XVI Rúdio define assim um homem de Deus que incansavelmente buscou mostrar ao mundo duas coisas o que é o amor e o que é a verdade mostrando que amor e verdade não estão desconectados tem uma frase do Bento XVI que ele diz na sua obra sobre o que é a teologia que é natureza e missão de teologia que ele diz o seguinte a fé cristã pode dizer de si mesma achei o amor acho que isso revela assim a ternura a docilidade da sua teologia mais do que tudo essa é uma frase que me impacta muito mas a frase que mais me impactou está no início da sua primeira carta encíclica Deus Caritas Est que ele diz no princípio do ser cristão não está uma grande ideia nenhuma grande filosofia mas sobretudo um encontro com uma pessoa que dá um rumo decisivo à vida que é a pessoa de Jesus então o cristianismo é mais do que um raciocínio o fruto de um raciocínio ou é um conjunto de dogmas muito estruturado como é mas é sobretudo a experiência de um tu a tu de um encontro com aquele que muda completamente a vida e muda porque ele dá o sentido que outras coisas não dão quer conhecer um pouco mais da trajetória do papo emérito Bento XVI os livros do escritor Rude Albino podem ser encontrados em algumas livrarias de Teresina e na internet as três palavras do Papa Francisco para as famílias já se tornaram bem conhecidas irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa em tuas mãos se tornaram conhecidas as três palavras que ele dirigiu como programa para a família ele diz que no relacionamento familiar não pode faltar o gesto de dizer muito obrigado ser agradecido não é porque se convive como marido e mulher como pais e filhos que a delicadeza possa ficar esquecida a gratidão sempre gera abertura de coração alegria então dizer muito obrigado outra palavra que ele diz que é importante na vida do casal é dizer com licença com licença quer dizer eu não posso invadir o coração da pessoa não posso invadir a vida pessoal do outro eu tenho que dizer para ele com licença é uma maneira suave uma maneira educada uma maneira mágica de entrar no coração do outro você pede como Jesus diz no apocalipse eis que estou à porta e bato aquele que abre eu entro e faço refeição com ele a terceira palavra que ele diz que é fundamental no relacionamento familiar é me desculpe quando a gente diz desculpe a gente está reconhecendo a própria falta e nesse gesto de humildade nós então quebramos as chateações quebramos a resistência do outro que está magoado a palavra desculpe perdoe faz com que o outro sinta que da minha parte há uma abertura de coração ele se desarma porque já não me vê como alguém que o acusa mas como alguém que está diante dele reconhecendo a sua própria falta e nesse reconhecimento se gera então uma abertura e se reatam os laços vamos então vivenciando estas palavras do Papa Francisco as famílias recomeçar cada dia essa beleza que é o relacionamento familiar e por hoje é só mas antes eu também quero convidar você a estar presente nas nossas redes sociais o programa em tuas mãos que está no Facebook no Instagram nós temos também o canal do Youtube já nos aproximamos aí dos dois mil inscritos mas esse número pode aumentar sim com a sua participação com a sua inscrição até porque é um canal evangelizador que a gente pode alcançar tantas outras pessoas a qualquer momento a qualquer horário em qualquer lugar por isso vale a pena se inscrever e acompanhar de perto também a nossa programação nesta mídia social a você então eu desejo um abençoado domingo e a gente se encontra em breve com mais em tuas mãos vivemos contigo estamos unidos em tuas mãos em tuas mãos e aí Legenda Adriana Zanotto